As cinco instituições que tem aproximadamente, na hora que nós chegamos, conveniados com a Santa Casa, é uma de uma loucura, é um sangue do meu amor, é uma de um desespero, que a gente vai aprofundar e a gente entra no inferno. E a curva está desfugida e está gestando. E a gente sabe que esse pessoal está aí passeando de raio luxo. Entendeu? É tão claro que o relatório é um indicador administrativo. E por que, pessoal, por que eu caí? Porque eu descobri um rombo de 10 milhões. Entendeu? Atualizado de 10 milhões. Então eu tinha que cair. Eu não podia ficar. Só que eu jamais imaginava que eu ia ter uma sessão aqui que eu ia dizer isso. Porque quando eu fui expurgado da Santa Casa, pensava que nunca mais eu iria sobrar. Que nunca mais eu iria sobrar. Mas está aqui o negador que me chama, eu gosto de sobrar. Sempre que estou por aqui, passeando. Tenho a satisfação de condenar os senhores agora. Uma coisa é um erro voluntário. Outra coisa é o clínico é liberado e continuado. Tem um grupo que dilapidou, não só o patrimônio da Santa Casa, mas dilapidou o patrimônio da Prefeitura, o patrimônio do Estado e o patrimônio da União. E esse grupo tem que responder. Tem que responder. Esse pessoal me colocou para fora para não ser testemunha. Entendeu? Não, não, não era para chegar em um sete público.